Graça e paz amados de Deus, você está no meu, no seu, no nosso ponte teológico, é, pra você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internets da vida, compartilhando conhecimento, olha, mais uma obra sensacional, né, da edições Loyola, História da Filosofia Patrística, que é um tema que muito me empolga, o autor é o Claudio Moreschini, italiano, especialista, uma obra aí com quase 800 páginas, meus nobres, pena, uma pena, uma pena, uma pena, que essa obra não é de capa dura, poxa, merecia, merecia uma capa dura, uma obra sensacional, merecia da Loyola uma capa dura, né, mas, enfim, é uma obra sensacional, e eu quero pedir a você, antes de dar prosseguimento ao vídeo, que você possa, possa seguir aí o nosso canal, você não é inscrito, se inscreva, se inscreva aí no nosso canal, e ative o sininho das notificações, compartilhe este vídeo aí com os amigos, compartilhe este vídeo aí, com seus grupinhos de Facebook, WhatsApp, Telegram, onde você tiver uma rede social, ajuda aí a engajar o canal, certo? Vamos ver aqui, quem foi esse nosso querido aqui, antes de entrarmos no Somalho? Claudio Moreschini, quem é? É professor de literatura latina na Universidade Pizza, Pizza, né? Pizza, é Pizza, lá na Itália, e um dos mais importantes estudiosos da história do pensamento pagão e cristão, Tardo Antigo, ao qual dedicou monografias, edições críticas e traduções. Para a editora mosquiliana, além da história del hermetismo cristiano, do ano 2000, publicou junto com Norelli, Antologia de la Literatura Cristiana Antiga e Creca Latina em 98, e Manuale de Literatura Cristiana Antiga e Creca Latina em 99, e por edições Loyola, História da Literatura Cristã Antiga, Greg Latina e Transilumes, nós temos até também review aqui no canal desta obra aqui, última, né? Em três volumes, certo? Vamos mostrar para você aqui, Sumário, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aí, Sumário, o que compreende esta obra? Capítulo I, Encontros e Desencontros entre Cristianismo Primitivo e Filosofia Pagã. Então, temos aí, ó, vai falar sobre Cristianismo Cultura Pagã, século XX, Deus Único ou Deus I. Gnocismo, parte 4 aqui, ó, Apologética, falar sobre Justino, o Gnocismo, olha lá, Relações com as Doutrinas Misteriosas Helênicas, olha, um dos maiores gnósticos ali, né, Valentino, Justino Gnóstico, Escritos, Paratonizados, Não Cristãos do Corpo de Nag Hammadi, então, para quem gosta dessa pegada aí, ó, a doutrina do Logos, em Apologético, Logos é a História Humana, certo? Aí vem o capítulo II, a Escola de Alexandria, sim, você que estuda hermenêutica sabe muito bem aí, qual é a pegada da Escola de Alexandria, tendo um representante clemente, origem em seu pupilo, discípulo, né, origem e a filosofia, foram aí teólogos de fala grega, influenciados aí pelo platonismo, né, então, temos aí a Escola de Alexandria, na interpretação bíblica, dando ênfase à interpretação alegórica, temos aí o terceiro capítulo, a Filosofia Cristã no período da Apologética Latina, onde nós vamos ter uma figura importante, tertuliano, né, que é fazer oposição a uma hermenêutica onde houvesse uma grande ou forte dependência da filosofia, né, certo? Capítulo IV, a época de Constantino, olha, pagãos e cristãos na época de Constantino, olha, Porfírio, Eusébio de Cesareia, vai falar sobre Agostinho, Arnóbio, certo? Muito conteúdo, Lactâncio, Eusébio, certo? Primeiro esboço de uma teologia trinitária, Apologética de Eusébio, a doutrina de Eusébio, interessante, né? Aí temos aí, capítulo V, Hilário de Poitiers, a crítica à filosofia, né, Deus incorpóreo, Deus inefável, mais um personagem importante aí, né, nesse período, Jerônimo, né, conhecido, Deus no pensamento de Jerônimo, Juliano de Eclano, capítulo VI, vai abordar o platonismo ocidental, bastante conteúdo, Ambrósio, Mário Vitorino, propriamente dito Agostinho, né, ele vai dar maior destaque agora, a evolução do pensamento agostiniano, é, você pode discordar de Agostinho, como eu discordo em muitos pontos, mas não tem como negar, a sua influência foi violenta aí, por muitos séculos, né, até hoje, né, muitos são influenciados por Agostinho, Trindade, pensamento de Agostinho, muito conteúdo, né, o último Agostinho, interessante, aí vem aí, Cláudio Merto, Boécio, os pais da igreja, né, muito bem, capítulo VII, platonismo grego, nos séculos IV e V, escritores arianos, Ário, os padres, Capadócio, os Basílio, Gregório, Nazianzeno, pra quem gosta de estudar aí, esse período aí, eu sou fã, de história da teologia, temos aqui no canal, pra você, que não sabe, temos uma série aqui, de vídeos, né, o curso de história da teologia, estamos aí, estudando aí os pensamentos, e os pensadores desse período, capítulo VIII, a cultura filosófica do cristianismo grego, no século IV e V, Dídimo de Alexandria, Nemézio de Emesa, ou, né, Teodoreto, de Sírio, seu ambiente, Cirilo também de Alexandria, você já percebeu como Alexandria produziu pensadores, gente, nesse período aí, Patrístico, incrível, né, Alexandria, obviamente, ficava no Egito, norte da África, capítulo IX, filosofia cristã no século VI e VII, os gregos, pseudo-dionísio, o Aripagita, vai abordar a doutrina do mal, simbolismo litúrgico, certo, e termina aí, índice de autor, e a obra, né, Máximo Confessor, tem um período aqui de introdução, né, capítulo I, Encontros e Dênes, Encontros entre o cristianismo primitivo e filosofia pagã, só leço um trecho para você ver aqui, sobre o problema dos contatos entre o cristianismo na primeira fase da sua difusão e a filosofia grega, muito já se escreveu, e os elementos sobre os quais se desenvolve a pesquisa já foram bem identificados, ele se insere, aliás, nas mais amplas temáticas, não somente a da relação entre o cristianismo e a cultura grega, mas também a mais estritamente histórica e sociológica da difusão da nova religião, do caminho de Cristo no Império Romano, como é o título de um instrutivo ensaio de Paolo Siniscalco. Bastarão, portanto, poucas referências. Com efeito, nos primeiros momentos da difusão do cristianismo não se pode falar de filosofia patrística, mas somente de uma aculturação de caráter geral, a qual compreendia, entre outras coisas e outras coordenadas literárias, também a filosofia. Temos de lidar com elementos e espaços tirados da filosofia grega. Ele se posiciona no contexto de um discurso que se fazia cada vez mais organizado em polêmica, com os pagãos de tentativa de refletir de modo autônomo, sim, mas com o subsídio dos instrumentos racionais oferecidos pela civilização em que os cristãos se encontravam, sobre a revelação a qual, de per si, não tinha necessidade de reflexão nem de filosofia. Mas a convicção de que a fé não devia ser cega, embora os pagãos exprobassem aos cristãos, tal fé surgiu logo, e as exigências da evangelização no mundo de vasta e profunda cultura tornaram cada vez mais urgente a necessidade de uma adequação por parte dos cristãos, embora, no plano teórico, se continuasse a desconfiar dela. Bem, vamos já ver aqui mais alguns trechos. O cristianismo é a cultura sofística. Interessante, né? Aí ele entra... Deus único ou Deus primeiro? Olha, Deus único ou Deus primeiro? O problema central da especulação cristã é certamente o do monoteísmo, cuja formulação adquire precisão juntamente entre os séculos I e II desta época imperial, juntamente com a meditação aprofundada da cultura pagã sobre o mesmo assunto, formação do monoteísmo cristão, a formação do enoteísmo pagão. Um dos escritores mais representativos da cultura latina do século II, ou seja, da época da apologética, é Apuleio de Mandaura. Num dos seus tratados filosóficos inspirados no médio platonismo, o escritor assim expõe a doutrina de Platão a propósito de Deus. Platão é sua doutrina. Deus é incorpóreo, é único, diz Platão, pai criado do universo, beato e beatificante. Ótimo, não necessitar de nada. Antes ele prova da dor de tudo. Olha, muito rico, né? As qualidades do Deus sumo no monoteísmo e no enoteísmo. É, pra quem gosta de estudar a história da igreja, a história da teologia, a história do patrístico, eu sou fã, então sou suspeito de falar. Deus é a suma racionalidade, ó. Pra entender, né? Pra entender, como eu costumo dizer, né? Nós, protestantes, falhamos um pouco nesse aspecto. Olha lá o gnocismo, natureza do gnocismo, gestões terminológicas. Só queremos estudar somente da reforma pra cá. Sempre que já falei isso em outros vídeos, né? A gente só quer estudar do período da reforma do século XVI à atualidade. Esquece aí a produção teológica de mais de 1500 anos. É um absurdo, né? E quando o crente só vai estudar teologia protestante, ele só quer se deter nessa vibe aí de calvinista versus arminianismo. É muito pouco. Isso é restringir o pensamento, isso é tornar a nossa visão míope, parca, muito limitada, restrita, enfim. A teologia, o pensamento teológico tem aí produções de mais de 2000 anos. Portanto, a gente precisa conhecer os pais também. Relação dialética com o pensamento grego, ó. A polêmica de Plotino. Dualismo e anticosmismo, olha. Você pode parar aí e depois ver. A origem, olha, a origem do mundo e a antropogonia. Você pode parar o vídeo aí pra ler um trechinho. Enfim, tá aí. O vídeo não fica muito longo. Eu paro por aqui. A obra é quase 800 páginas pra você se deleitar na história da filosofia patrística. Edições Loyola, quase 800 páginas. Dê o like aí, meu nobre. Compartilha. Deus abençoe e até a próxima.